Olá, bom dia! Medida provisória amplia valor mínimo do Auxílio Brasil para 400 reais já neste mês de dezembro. Esse é um dos principais assuntos de hoje e vamos mostrar ainda. Tecnologia 5G. Presidente Jair Bolsonaro e ministro das comunicações Fábio Faria assinam contratos das concessões que vão permitir a implantação da quinta geração de redes móveis no país. Futuro da indústria. Entidades do setor entregam propostas para a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. E combate a variante Ômicron. Governo brasileiro anuncia que vai exigir quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados que desembarcarem em território nacional. 8 de dezembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O Auxílio Brasil de no mínimo 400 reais começa a ser pago na próxima sexta-feira. Na noite de ontem, Dia Nacional da Assistência Social, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que antecipa o pagamento do novo valor. No total de 14 milhões e meio de famílias atendidas em novembro pelo novo programa, 13 milhões recebiam menos que este valor. O investimento do governo para viabilizar a iniciativa é de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Uma medida provisória que irá viabilizar o pagamento de no mínimo 400 reais a todas as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Esse pagamento será efetuado no calendário regular do programa, que terá início na próxima sexta-feira, dia 10. Isso é fruto de um esforço coletivo, onde fica aqui o nosso agradecimento ao Congresso Nacional, em nome dos deputados e senadores que perceberam o momento importante que o Brasil está atravessando, onde a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos dela ainda perduram, em especial entre os mais pobres. E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinaram os contratos que formalizam a concessão de uso da tecnologia 5G. A assinatura dos contratos oficializou a aquisição de quatro faixas de radiofrequência arrematadas por dez empresas. Os serviços de internet serão implementados em todos os 5.570 municípios do país. Até julho de 2022, a tecnologia 5G deve estar disponível em todas as capitais brasileiras. As vencedoras também levarão fibra ótica à região amazônica, ampliarão a cobertura em 36 mil quilômetros de rodovias federais, com pelo menos a tecnologia 4G, e criarão uma rede privativa de comunicação para a administração pública federal. É o 5G que vai fazer com que a gente tenha uma revolução, que a gente transforme o Brasil na economia digital, no hub de inovação, que a gente possa fazer, como eu postei esses dias, a telecirurgia. Uma pessoa, um médico lá em Harvard, ou lá no hospital do Japão, vai poder fazer uma cirurgia numa pessoa lá no Vale do Paraíba. O leilão da tecnologia 5G foi a maior oferta de radiofrequências da América Latina. Realizado em novembro, arrecadou mais de 47 bilhões de reais, dos quais 90% serão investidos na ampliação da conectividade no país. Com o 5G, é esperado o aumento da qualidade e velocidade da internet das casas, escolas e diferentes setores da economia, como o industrial e agrícola. É um salto, realmente, para a questão das comunicações no Brasil, bem como quando se fala em internet das coisas. Para o comércio, isso não tem preço, há diminuição de custos em muita coisa e o aumento da qualidade do serviço. Entidades do setor industrial entregaram ao governo federal propostas para a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. O encontro foi em Brasília e teve a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros. O encontro em Brasília reuniu empresários de todo o país. Além de ressaltar a importância do setor para o crescimento econômico do Brasil e para a geração de empregos, foram apresentados dados que preocupam o setor. De acordo com a CNI, nos últimos 10 anos, a indústria de transformação brasileira encolheu, em média, 1,6% ao ano. Além disso, a pandemia ainda trouxe problemas que impactaram diretamente na produção. Ainda sentimos os efeitos dos graves problemas trazidos pela Covid-19. A exemplo dos demais países, convivemos com a desorganização das cadeias produtivas que provocou a falta de insumos e o aumento da inflação e dos juros. A Confederação Nacional da Indústria consolidou em um documento 44 propostas para a retomada do crescimento a partir do ano que vem. São projetos nas áreas de tributação, eficiência do Estado, financiamento, infraestrutura, meio ambiente, inovação, educação, comércio exterior, relações de trabalho e para as micro e pequenas empresas. O documento, que foi elaborado a partir de dados coletados das federações estaduais da indústria, das associações industriais, da mobilização empresarial pela inovação e de reuniões com empresas, foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro. O Brasil mais que recuperou a sua credibilidade lá fora. O Brasil é uma certeza. E, obviamente, nós temos que estarmos confiantes aqui também. O que nós procuramos fazer desde o início do governo, com os nossos ministros, é facilitar a vida de vocês. Vocês não devem nenhum favor para nós. Nós é que somos devedores de favores a vocês. Quem emprega são vocês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a agenda de reformas, como a tributária que já está no Senado, como caminho para a retomada. Disse também que é necessária uma transformação do Estado brasileiro. A nossa proposta e o nosso diagnóstico era exatamente esse. Vamos reindustrializar o Brasil. Vamos abrir a economia brasileira. Vamos transformar o capital institucional do país, com todos esses marcos regulatórios. Vamos transformar a economia brasileira. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ressaltou que, de 2019 até agora, o país já conta com 610 bilhões de reais em investimentos. A meta é terminar o ano que vem com um trilhão contratados. A iniciativa privada é uma força viva e uma grande mola propulsora. Os governos agem por provocação e os senhores têm sido fundamentais na transformação que nós estamos vivendo. O governo federal vai exigir quarentena de 5 dias para quem não completou o ciclo de vacinas contra a Covid-19 e desembarcar no Brasil pelos aeroportos. O Brasil vai exigir quarentena de 5 dias para viajantes que não tenham completado o ciclo vacinal e desembarcarem no país por aeroportos. No fim do prazo de 5 dias, esses passageiros terão de fazer um exame RT-PCR e, caso não tenham o vírus, poderão circular normalmente. Já se o resultado for positivo, vão ser monitorados pelas autoridades sanitárias. Nós nos reunimos diversas vezes para buscar uma tomada adequada de decisão. A própria Organização Mundial de Saúde, a respeito da variante Ômicron, já se pronunciou a esse respeito dizendo da responsabilidade que se deveria ter ao impor restrição a cidadãos que eventualmente não tomaram as suas doses de vacina ou que não têm o sistema de imunização completa. É necessário defender as liberdades individuais, respeitar os direitos dos brasileiros acessarem livremente as políticas públicas de saúde. As vacinas que vão ser exigidas são aquelas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. O governo federal também manteve a cobrança do exame RT-PCR feito 72 horas antes do embarque ao Brasil. A pandemia indo para os melhores índices do mundo de respeito ao seu controle, mas nós temos que tomar algumas atitudes para a reabertura das nossas fronteiras por conta da nossa retomada econômica do nosso país. O Ministério da Saúde lançou a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio. São novos procedimentos que têm o objetivo de melhorar o atendimento e o tratamento para combater a principal causa de mortes no país. Com a nova estratégia do Ministério da Saúde, as ambulâncias do SAMU terão um trombolítico. A aplicação desse remédio nos primeiros minutos pode reduzir o risco de morte e de sequelas por infarto. O serviço móvel de urgência também poderá fazer eletrocardiograma, exame que avalia o ritmo do coração. E ainda terá contato imediato com o hospital, onde o paciente será atendido. Nós vamos ampliar em três vezes o investimento nos trombolíticos de última geração. De tal maneira que o indivíduo que chegar em uma ambulância de suporte avançado, nós temos 635 usas no Brasil. Precisamos ampliar. Mas essas 635 com trombolíticos e com médicos lá na ponta, mesmo não sendo cardiologistas, mas com o auxílio da telecardiologia, eles vão poder salvar muitas vidas. O SUS também vai incluir no tratamento a fisioterapia para reabilitar pacientes e também a angioplastia ambulatorial, procedimento pouco invasivo, que desobstrui o fluxo de sangue do coração. Além disso, o Ministério da Saúde vai reajustar os valores pagos por procedimentos como o cateterismo cardíaco e também pelos insumos usados no atendimento. O Brasil é um país continente, então ele é muito heterogêneo no seu atendimento médico. Apesar do SUS ser um grande benefício que nós temos no atendimento, ainda nós carecemos de uma uniformização. Esse projeto vem para uniformizar o atendimento básico. Sem dúvida isso vai melhorar. O infarto do miocárdio acontece quando há um bloqueio no fluxo sanguíneo. Sem sangue, o coração pode parar de funcionar por falta de oxigênio. É a principal causa de mortes no mundo. No Brasil, morre em média cerca de 114 mil pessoas por ano. É uma doença silenciosa. Os principais sintomas são o forte dor no peito, que pode se espalhar para as costas, braço esquerdo e rosto. Além de sensação de desmaio, palidez e falta de ar. Para se prevenir, é preciso evitar o sedentarismo, cigarro, obesidade, má alimentação, colesterol alto e estresse. Doenças como diabetes e hipertensão aumentam o risco. E assim como a vacina nessa pandemia reduziu a mortalidade, atitudes como essa com certeza reduzirão a mortalidade de milhares de pessoas. De novo, milhares de pessoas morrem no Brasil de infarto, mas há décadas. A delegação de São Paulo conquistou o título geral da Surdo Olimpíada Nacional 2021. Os paulistas faturaram 42 medalhas na competição, que serve como preparação para o ano que vem, quando o Brasil vai sediar a edição mundial dos Jogos. Este é o maior evento do calendário desportivo de surdos do Brasil. Participaram da Surdo Olimpíada Nacional 740 atletas de 18 estados, competidores de todo o país que mostraram não só superação, mas muita habilidade em 15 diferentes modalidades. O evento também motivou jovens e adolescentes que foram assistir aos jogos que começaram no último sábado e terminaram nessa terça-feira em São José dos Campos, São Paulo. Incentivo não só para o esporte, mas também para a inclusão. A gente ficou com vontade de aprender, para entender o que eles estão falando também. Deu vontade de aprender, para me comunicar mais fácil com eles. A Surdo Olimpíada Nacional serve como seletiva para montar as equipes que vão representar o Brasil na edição internacional, que em 2022 será realizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mais de 75 países já confirmaram participação. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho